Presidente, o Parágrafo II não diz da liberação. Eu vou ler para a Vossa Excelência, eu faço questão. Artigo 29, o Parágrafo II diz o seguinte, no curso da sessão, verificada a presença de senadores e deputados em número... Eu quero elogiar a sua produção serena da sessão. É uma prática desta casa, presidente. Há muitos anos, e eu gostaria de apelar ao bom senso da oposição. Só não pode ficar aí da tribuna gritando. Posso ficar aqui? Pode não. Posso. Vossa Excelência está demoralizando o Congresso Nacional. Vossa Excelência é uma vergonha para esta casa. Só não pode ficar gritando daí. Deputado Mendonça aqui. É uma vergonha para este Parlamento. E Vossa Excelência vem me tirar daqui da tribuna. Vem me tirar. Está pensando que Vossa Excelência vai mandar em mim da forma que a senhora... Vossa Excelência não pode ficar aí gritando. Vossa Excelência pode tudo. A democracia que Vossa Excelência quer e reivindica pode permitir isso. Mas a democracia do Brasil não permite, não. Senhor Presidente, pela ordem. Cale-se aí. Senhor Presidente, pela ordem. Cale-se aí. Senhor Presidente, pela ordem. Uma palavra ao deputado Cláudio Puti. Senhor Presidente, queria apelar ao consenso da oposição. Elogiar a sua condição serena e dizer que há uma praxe nesta casa, Presidente. Há muitos anos a presença na casa conta com a palavra Vossa Excelência. Você não vai mandar calar ninguém. Não vai mandar calar ninguém. Você não vai mandar calar ninguém. Você não vai mandar calar ninguém. Com a palavra Vossa Excelência. O microfone, por favor.